Característica 1. Atitude mental positiva. A primeira característica de uma personalidade agradável é sempre uma atitude mental positiva, porque ninguém quer ficar perto de alguém negativo. Independentemente de que outras características você tenha, se não tiver uma atitude mental positiva, pelo menos na presença de outras pessoas, não vai ser considerado alguém que tem uma personalidade agradável. Classifique-se com uma nota entre 0% e 100%, e se conseguir atribuir a si mesmo 100%, você estará na mesma categoria de Franklin D. Roosevelt. Isso é bem alto.